E aí pessoal, tudo bem? E aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje já estamos iniciando o episódio número 56 de Assassin's Creed Syndicate. Galera, vamos lá dar sequência aos últimos episódios desse jogo. Estamos correndo para integrar logo e gerar o game, né? Porque em breve nós vamos trazer para vocês as tônicas de Assassin's Creed, né? Eles são baseados em três minigames, né? Índia, Japão, né? E China, né? Enfim, desculpa. Índia, Rússia e China. Então, bora lá, vamos detonar. Hoje a gente já está na sequência 8, né? Os últimos episódios, então. Bora lá, sequência 8, Roupo Cíplo. Bora lá fazer essa missão. Provavelmente deve ser uma das últimas missões do game. Então, se tem mais, São Colongas partiu. Bora lá. Deixa eu já aproveitar e fazer a viagem rápida. É aqui, né? E depois a gente já vai falar a missão do Roupo Cíplo. Galera, é o seguinte, é para poder descarregar aquele like aí. Por favor, se inscrever no nosso canal. Se você não está inscrito, está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreva aí no nosso canal e ativa aqui embaixo o que você não tem. Por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando. Vamos embora aí, partiu, mano. Bora detonar aí. Mais um episódio. De volta. De volta. Não precisa, vamos lá. Vamos recarregar aqui. O melhor de toda a cidade. Deixa eu aproveitar e ver se o seu palco já tem mais alguma coisa. A gente dá a sequência. Deu de 4 mil habilidades. Acho que talvez dê para comprar alguma coisa. A mão do que estava atrás com a saúde do Regenera. Me interessa muito. Briga porra. Beleza, deixa eu ver se eu consigo melhorias de gangue. Isso também me interessa muito, né, afinal de contas. Melhorando a gangue, eu tenho mais poder. Cara, qual é aquele que dá a massa lábia de tiros? Nossa, 10 mil. Não dá. Isso aqui é interessante, hein. Vamos voltar aqui, que também me interessa. Vamos voltar aqui, que também me interessa. Vamos voltar aqui, que também me interessa. Nossa, isso aqui é legal, hein. Compre povos na cidade para aumentar a sua renda em esconderijo do tempo. Em 500 a cada 30 minutos. Uau! E 500 a capacidade máxima do seu cofre. Interessante. Mas eu acho que é essa daqui, quer ver? Olha só. Ah, é essa daqui, ó. Tá. Tem que fazer o treinamento deles. Então eu vou esperar mais um pouco. Porque é bom que eu consigo juntar mais um pouco. E poder comprar esse aqui para depois comprar o outro. Né? Esse aqui é 10 mil. E esse aqui é 6 mil. Eu precisaria de mais ou menos uns 10 no total, né? Tá. Beleza. Beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer a missão hoje. Vamos lá, hein. O negócio é lá em cima. Ah, é aqui embaixo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. O negócio é 100% desbloqueado. Com certeza. Com certeza. Vamos lá. O ciclo errou o ciclo. Chico e Ruth lutam para capturar seis ou dois associados históricos em uma tentativa de tomar o controle de distrito. Beleza. Vamos lá. Partiu. Mais ou menos. Não marcha? Planejei a nossa segunda excursão perfeita Planejou? Há um empréstimo a ser feito Três dos capangas dos Terry Estão prestes a desaparecer Ah, você é astuto Ah, eu irei junto desta vez Não faz sentido deixá-lo ter toda a glória Vamos para a minha carruagem Inimigo do meu inimigo é meio agiado Ele é inimigo dos Terry Também é nosso inimigo Por mais que provavelmente Estar sob os aliados dele Vamos lá Tudo na carruagem Segundo Esses covardes abaixo dos Terry Que construíram suas próprias prisões É um desperdício Eles poderiam estar montando gangues? Não, não Por que construir Quando se pode ir e vir como o mar? Não iria me dignar a fixá-los Oh, não iria, não é? E aquele seu pássaro? Retrevo a dizer que nunca me canso da galeria nacional Vamos lá Vamos lá Ele contratou uma mulher talentosa e engenhosa Retrevo a sua carruagem Traga sua carruagem Traga sua carruagem Traga sua carruagem Não vai demorar muito Aqui Alguém aqui deve conhecer a senhorita Retreve e Cadwalader Procuro pela senhorita Retreve e Cadwalader Eu não vi, mas sei o que ela está tramando E o que é isso? Beleza Olha o corpo aqui, mano A estátua deve estar por aqui em algum lugar Ali, ó Beleza Provavelmente aqui Olha a água Ali, ó Ali, ó Tampinha Tampinha Ei, tampinha Sabe alguma coisa do que aconteceu aqui? Eu vi quem sorrubiou, senhor Senhorita Cadwaldo Não se esconde no escoto, senhor É claro que é no escoto Tá, eu vi que vou até ali, né? Beleza, vamos lá Por que é no escoto? Seguro 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 Boa Aonde diabos você pensa que está aí? Toma Tepo muito Socorro Silêncio Diga ao senhor Estaric Sua próxima entrega está a caminho E diga também que estou cansando dessas condições de trabalho Não foi Estaric que me enviou Então quem? Maxwell Ruff manda cumprimentos Hum, tá, tá cá Eu acho que é Boa Caralho Caralho Eu quero atravessar o negócio Caraca, mano Mano, deu muito certo isso Oh Espere a visita do Sr. Anisteric Espere a visita do Sr. Anisteric, Robert Hum Por que a Alhambra? Todo bom criminoso Precisa de um lugar para investir Seus ganhos ilegais E o que é melhor do que Distrair o mundo com entretenimento leve Enquanto isso Ora, vamos Você não pode me dizer que não gosta do triunfo De uma peça bem recebida Os aplausos e elogios As críticas Eu gosto de ser entretido, Jacob Se uma... Ah, o parque O local onde habita o chefe de segurança de Scarlet Benjamin Raffles Aqueles que cruzam seu caminho desaparecem de repente Parece que seremos bons amigos Tome cuidado Os guardas deles estão sempre perto É assim mesmo Calma desgraça, calma Caralho Calma desgraça 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 Vamos lá! Vamos lá! Você já está subindo? Tô pegando ele! Você não é nada comparado a mim. Pare quanto pode! Você precisa de ajuda? Isso é perda, meu Deus! Isso é perda, meu Deus! Espalhe esse paleno no chão! Espalhe esse paleno no chão! Espalhe esse paleno no chão! Espalhe esse paleno! Toma! Ah, beleza, agora vai Seu bocado Quem é este Lewis que trabalha pra você? Um pouco excêntrico, não é? Boa Ele é muito solene Mas sempre tão polido E tem muitos outros talentos Quem estou procurando? Jester Swain Um policial de dia em um formato Ele é um outro bando e você corta os laços dos Teric Com a força policial Ele deve ser bom no que faz para manter a charada por tanto tempo De fato, meu caro Aê Boa Nossa, aqueles policiais me dão arrepiço Bem-vindo a Scott Layard Tá, onde é que está o cara? Meu Deus, ele está lá em cima O cara aqui é tentar Vou matar um por um, vamos lá Não vou perder ele de vista, isso gente Vem com O que é isso? Alguém golfei ele! Você vai para o... Ua! Tive que recarregar, mano! Ali, ali, mano! Tá fugindo, mano! Você não ficará nada feliz quando eu chegar aí, amigo! Agora você vai ver! Eu recomendo parar de resistir! O que? Ora, ora, Swineborn! Não vamos criar caso! Você não vai se sair bem desta! Eu matei metade! Ah, vou sim! Para onde está me levando? Um amigo gostaria de dar um olá rapidamente! What? Já faz um tempo! Não está cuidando de si mesmo! Que pena! Senhora não, não! Boa! Boa! Chega um pouco e entrega Um com vida e dois sem vida Mas tudo bem Aie Olha os caras com vida Maria Tenha umas diversões planejadas Para nós Beleza Estou concluída com sucesso Como possível Não foi do jeito que eu queria Mas tudo bem galera, o seguinte eu ficando por aqui Muito obrigado ai por estar Seguindo a gente, está inscrito no canal Daqui a pouco estamos de volta dentro do ano mais Episódio de Assis do SweetSkate e últimos episódios Que tudo pede, valeu Um abraço forte ai do Demoidor, tchau